Pra vocês e... E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smash, mais um vídeo ensinando pra vocês, Poco X3 aqui mano, em campeonato, beleza Só bora, meu trope, tá de noite 9 e 5 vai dar gol E mano, só bora, a galera da minha guilda representando em peso, mano, ó, já deu gol daquele jeitão e mano, bora que bora arriscando o campeonato, se gostar deixa o like, tropinha like é de graça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra todo mundo, mano, e tamo junto a nós bora que bora que a minha line aqui é a line dos falidos, mano, só bora daquele jeitão Que foi, doido? Ei, tropa, tá vindo o cara com nós? Meu ping tá alto aqui, mano Vai pra cima, tia Ai, ai Por quê? Não pego mesmo, Texel Só o tiro que foi Duas vectas aqui, ó Tem que jogar duas vectas Pega, por quê? Pô, joga, moço Eu vou jogar com essas caparinas Ou bicha pelona Caparina, é? Caparina, o nome dela Catarina Essa bicha é a pelona, fiado Carapina E tu acha que eu tô usando era o quê? É o quê? Barrete aqui, tropa Barrete Não vá lá, peraí Eu deixei Não foi Se eu achar, se eu tô baixo Tirei muito Tem cara chegando aí Tem cara chegando aí, ó Marquem, marquem, marquem Tudo em cima da casa Tudo em cima da casa Joga uma granada aqui, ó Tudo em cima da casa Tudo em cima da casa Também por cá 99 Em cima dessa casa aqui Em cima da casa verde Tem um aqui comigo Detei um Marquei outro Tá sem colete Deu o B2 Deu o B2 Armaço, Detei Delicato Detei Deu um tiro Tá aqui, tá aqui Nacerca, Nacerca Nacerca aonde, Boni? Se for trolo, se for trolo, morro É o que eu tô que falar Vai só Vai gelo certo, gelo certo Tá correndo Dei caapa Muito caapa Não, trova Eu sei que, mano Vocês tem que aprender a ouvir Pô, não vai solo não Eu já tava em cima do cara Eu tinha como uma... Eu quero, eu quero Solta Bora 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 Bora, pô Tava dando bala aqui no cara Daqui Já vou fazer Eles tão recuando Eles tão recuando, troca 4, 3, campeão 3, campeão Deixa um tiro Esse aqui dá um tiro, ó Dá certo Calma, calma Calma, João Fico Derrubou? Também Tô negativo, tô negativo, troca Comigo, comigo, amiga Tô comigo aqui, ó Tô indo, Boni, tô indo Tô negativo Dois comigo, dois comigo, Tex Tá seco também? Não, tô não Tô seco 10 quadros, 10 quadros 10 quadros, 10 quadros, menino Recua, recua, recua Recua Recua, recua, João Recua, João Recuei Ah, não, mentira, mano Sem gelo, sem gelo Sem gelo, mano Nossa, também foi no meio do outro gelo Puxa, velho Caralho, velho Ó, o cara ruxando aí, Boni, ó Ruxando em nós aí, Boni Por onde? Com nós aí, ó Capa, derrubei um Finalizei Era só um Não, olha lá, ó Não, mais, tem mais, tem mais Tô bugadão, mano Graça, é de luz Acho que é É não, acho que é Lamine e lança Giro, giro Salva ele, salva ele, vai, Boni Biblioteca, biblioteca Dá pra passar a casa central Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ali Boa Alança de novo aí Tá na base da bola Passa celeiro, passeleiro Não, não, não Aqui tá certo, tá não? Não, tá não, bicho Puxa Eu tenho que fazer Deixa ele aí, troca Pega embaixo da casa 120 Puxa 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 Passei ligeirão, tropa Passei ligeirão Ah, Cristiano Nada pelão Troca aí, troca um aí Um tiro, tá um tiro, mano Boa, boa, moleque Boa, boa, moleque João Vítio, falta o carro Morre, morre, morre Morre, morre Tem a sala lá na peça Lá no carro, lá no carro Lá no carro, lá no carro Lá no carro, atira Bele, bele, um Quebra ali, quebra ali, João Vítio Quebra ali, João Vítio Oi Família aqui, ó Família aqui, ó Vou pegar a pedra Puxa, é que boa Não te reúne, eu tenho Não te reúne, João Vítio Tá fechando assim, João Vítio Eu sei, por palma Seja, pute, eu tenho que só Tinta e um Boa Só tem uma bala Tem que fazer a boa, João Deita e um, deita e um Boa Calma Calma Bora, vem, tropa Comigo aqui Vem comigo aqui Vem comigo aqui Comigo aqui, tropa Batei Matei um lá Tô avançando Sem freio É isso aí, tropa Eu segura Eu segura É dedo mesmo, mano Aqui é camp Respeita Tá ligado Segue nós lá no Insta Arroba TecsaSmart Só peito, mano Não dá Poco X3, mano Nem camp Tropa 5, 9, 12 15 quilos É a tropa dos falidão Não dá Nós somos muito ruins Só peito, mano No diário Insano, tropa Deixa o like, mano Só bora Daquele jeitão, hein Fazer bui E fazer quilos também, moço Boa Boa, tropa O que é que vai ele subir Esse cara aí Não, agora ele tá Não, agora ele tá Empeitando Mentira Vai, vai É porque É porque É o meu lado Ele não comece Seja breve Não tá, não tá Não, vai, vai Vai, vai Ó Boa Só tem mais Só entra nas casas direto Não Toque, toque, ó Indy bocal Dê muito tiro no Batei É É Minha tropa Aqui Aqui tá ligado Aqui é gel em pé, mano Gel em pé, ó Pou Ah, mano Mantemos só aí Mantemos aí a classificação E ganhamos o campo Já era, filho Daquele jeitão Duas salas seguidas Dois buiazão Só segurando mesmo Jogando o Mec Daquele jeito Troca Tamo junto E aí Obrigado.